E aí galera do Aladei, tudo bom? Meu nome é Jesus Alex e vim dar continuidade sobre o nosso assunto dentro de matrizes e vim trazer sobre sistemas lineares. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilha, comenta, se inscreve, ativa sininho lá, olha, é fundamental a participação de vocês, viu? Então para dar continuidade assim, no que a gente estava falando sobre matrizes, onde eu falei sobre determinantes, eu venho falar com vocês sobre sistemas lineares, né? E quando eu falo sobre sistemas lineares, o pessoal fala, o professor saiu de matrizes do nada e vai falar sobre outra coisa. Não é isso. Sistemas lineares é um conteúdo sim, que mistura um pouquinho de equação, mas que está envolvendo também o meu conteúdo, que esse conteúdo que eu estou passando sobre matrizes, certo? Bom, o que a gente tem que entender primeiro é isso aqui, ó. Equação linear. Uma equação linear é toda equação que tem uma forma assim, de um número acompanhado por uma incógnita, mais um número acompanhado por uma incógnita, mais N números acompanhados por N incógnitas, igualado, com um sinal de igual a um número ou uma incógnita, tá? Por exemplo, 3x menos 2y mais 4z igual a 7. É uma equação linear. Temos incógnitas igualadas a 7. Menos 2x mais 4z igual a 3t menos y mais 4. É uma equação linear, tá? Então, isso que você... Equação linear é isso, mais de uma incógnita com termos igualados, enfim. Isso é uma equação linear. Sistema linear, que é o que a gente vai trabalhar, é um conjunto de equações, né? E a um sistema linear podemos associar, sim, matrizes. Por isso que sistema linear é um conjunto relacionado a matrizes. Quer ver? Ó, isso aqui é um sistema linear. Eu tenho um sistema, um sistema de equação, linear porque eu tenho mais de uma incógnita, ó. 2x mais 3y menos z igual a 0. 4x mais z igual a 7. Menos 2x mais y igual a 4. O meu sistema linear. M igual a 13 e N igual a 13. O que que significa isso? Significa que o meu M são a quantidade de equações que eu tenho. Tenho 3 equações. E N é a quantidade de incógnitas que eu tenho. No caso, x, y e z. Não aparece nenhuma outra incógnita, tá? Então, são 3 equações e 3 incógnitas. Podia ser 2 equações e 7 incógnitas, enfim, né? Porque eu quero representar que isso é um exemplo de sistema linear, tá? O sistema linear também possui dois tipos. tem um sistema homogêneo e um sistema normal. O que que é um sistema homogêneo? É quando todos os termos independentes das equações são nulos. Então, é tudo zero, é um sistema homogêneo. É isso que a gente traz, certo? Sistema normal é quando há o mesmo número de equações e mesmo número de incógnitas. Por exemplo, aqui é um sistema normal. Há o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. 3 e 3. E o determinante, o resultado final, é diferente de zero. Então, eu trouxe um exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo de um sistema, um sistema linear, onde eu possuo 3 equações e 3 incógnitas. E aqui, desse sistema, eu formo uma matriz. Professores, aonde eu tiro de um sistema uma matriz? Sim, olha só. Vocês têm que pensar que isso aqui é como se fosse uma matriz escrita em uma forma de equação. Eu tenho linhas e colunas. Se eu for pegar essa primeira, eu vou montar até aqui embaixo com vocês, ó. Se eu for pegar essa primeira aqui, eu tenho um X. X quer dizer que é 1. O Y, 1. Como eu não tenho Z, ele é 0. Se eu for pegar a segunda linha, X é 2. Y é 3. E Z é menos 1. Se eu for pegar a terceira linha, X é 3. O Y não tem, então é 0. E o Z é menos 1. Então, a partir disso, eu consigo montar uma matriz de ordem 3, que foi o que eu representei aqui. Aqui eu só deixei executada a regra de Sarros, porque lembra que a regra de Sarros eu aplico numa matriz de ordem 3. Então, ó, eu peguei as duas primeiras colunas, coloquei aqui no lado, apliquei diretamente a regra de Sarros, onde eu multipliquei a primeira diagonal, que deu menos 3. Multipliquei a segunda diagonal, que deu menos 3. E apliquei a terceira diagonal, que deu 0. Aí fiz isso e deu menos 6. Aí depois eu apliquei as outras diagonais. Aqui que deu 0, essa aqui deu 0 e essa aqui deu menos 2. Fiz tudo isso e deu menos 2. Aí a única coisa que eu tenho que aplicar é menos 6, diminuo do menos menos 2. Lembra que a regra de Sarros é assim, dá uma olhadinha na fórmula. Menos 6, um sinal de menos troca o sinal de dentro, fica mais 2. Menos 6 com mais 2, menos 4. Menos 4 é o teu determinante. Por que eu afirmo que esse sistema ele é normal? Eu afirmo que esse sistema é normal porque, olha o conceito, porque há o mesmo número de equações incógnitas, m é igual a 3 e n é igual a 3, e o determinante é diferente de 0. Por isso que eu afirmo que esse sistema, ele é um sistema normal. Certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, comentário, deixe aqui embaixo. Muito obrigado, abraços e valeu!